Olá, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir o seu apoio para ajudar o canal a bater a meta de mil inscritos. O canal já conta com diversos vídeos disponíveis e vem muito mais por aí. Não vai te custar nada e você ainda me ajuda a conquistar essa meta, hein? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Conto com você e bora para o vídeo! Opa! Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Farming Simulator 22. Eu vou mostrar para vocês como faz silagem aí na sua própria trincheira, hein? Aí na nossa fazenda, ó. Já estou aqui perto do pasto das vacas. E vocês lembram aí que eu vendi, né? O meu chiqueiro. Mas, sem enrolações, já vamos lá comprar nossa trincheira, né? Só vim aqui na nossa loja, construções. Olha só, construção, ó. E aí, eu vou vir aqui em silos. Se você vir aqui em silos, ó, temos aqui essa trincheira. Ela é maior, hein? Tem, ó, 25 metros por 34 metros. Mas, se você quiser comprar também as menorzinhas, ó. Olha só, tá vendo? Eu acho que eu vou comprar uma menorzinha aqui, porque eu não tenho a intenção de ficar aí com essa trincheira. Porque eu já consigo fazer farsos, pessoal, de silagem com a venda aí dos contratos que eu faço, né? Então, eu já pego aí a selagem do próprio contrato que eu faço, que sobra. E vou guardando ali no meu armazém, que fica logo ali na frente. Então, eu vou fazer uma trincheira pequena aqui, só pra mostrar pra vocês como fazer isso. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Já coloquei. Olha aí, ó. Já está aqui, ó. Nossa trincheira. Ficou meio alta ali a coisa, mas não tem problema não, ó. Depois eu... Olha só, ela está aqui, ó. Eu posso colocar nível de restolho ou posso colocar grama, né? Como eu já estou aqui com meu caminhão de grama, só vim aqui, ó. Vira aqui com ele. Já carreguei aqui, cortei grama num campo que eu acabei comprando. Também que eu não vou ficar com ele, depois eu vou vender ele também. Só comprei pra mostrar pra vocês aí, ó. Só vir aqui e descarregar aí a nossa grama, né, ó. Control-I. Ela descarrega aqui, ó. Olha só. A compactação está em zero. Depois eu posso compactar todo, ó. Olha só, a compactação já está em um. Ela não vai deixar o... Coisa. Mas deixei aqui, ó. 50 mil de grama, né, de capim. Vou voltar ali, ó. Só compactar. É que eu deixei bem essa... Ser coisa de silagem aqui na frente, hein. Vou tirar ele daqui, ó. De silagem não, de ração mista. Que é a alimentação da nossa vaca. Tirar ele daqui. Colocar mais de lado. Ih. Nossa, ficou bem alto, hein. Nossa, ficou nada a ver aqui. Ficou nada a ver. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, ó. Olha só. Tá com 50 mil de restolho. Na verdade, eles estão colocando um restolho, né. Mas na verdade, aqui, o que eu coloquei foi capim, né. Então eu vou usar aí o próprio equipamento pra fazer... Não sei, vamos ver. Vou usar só o tratorzinho aqui. Pra fazer aí a compactação da nossa grama e poder fazer silagem na nossa trincheira aqui. Já que aí você pode utilizar ela tanto pra vender, quanto pra poder fazer aí a alimentação mista. Da sua... Dos seus animais, né. No caso, a vaca, né. Mas aqui pra compactar vai demorar pra caramba. Vou dar uma... Uma compactada aqui e já volto aí pra mostrar pra vocês, beleza. Olha só, pessoal. Já tá com 94% aqui, ó. De compactação. Vou finalizar a compactação aqui pra 100%. E... Lembrando também, você pode utilizar outros equipamentos aí, né. Ó. Compactou 100%. Vou sair com o meu... Equipamento daqui, ó. Vamos ver se ele já vai deixar eu fechar, né. Cobrir aqui pra fazer a... A nossa silagem, ó. Olha só, já deixou, ó. Letra R. Que você pode utilizar pra cobrir, ó. Olha aí. Cobrir. E aí ele vai fazer a fermentação da silagem aí. Quando tiver 100%, ele já faz a silagem. O que que eu vou fazer? Eu vou acelerar aqui o nosso tempo, né. E na hora que ele tiver 100% aí. Próximo de 100%, eu volto com vocês novamente, hein. Já estamos já com 96% já, pessoal. Aí, ó. 100%. Vou voltar aqui meu... A velocidade 1. E olha só. Se vocês repararem, ó. Tá no 100%. Tá pra abrir o silo, ó. Letra R, ó. Olha aí. Já abriu o silo aqui pela... Alguma... Uma parte, né. E conforme você for pegando aqui, ele vai também abrindo aqui as outras partes, tá. Olha aí, ó. Tá vendo? Você pode abrir nas pontas. E aí você pode pegar essa silagem aqui. Tanto pra vender, quanto pra fazer aí a ração mista da sua vaca, né. Ou... Que você tiver aí o animal que utiliza a silagem, né. Que no caso, na verdade, é só as vacas mesmo. Então, eu fiz aí a silagem de 50 mil, ó. Usa aí a grama. Você pode também utilizar feno ou restolho pra fazer essa silagem. Aqui só foi uma demonstraçãozinha. Como eu falei pra vocês, eu utilizo mesmo dos trabalhos aí que eu faço, né. Dos contratos que eu faço. Mas, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha, comenta. Se não for inscrito aí no nosso canal, se inscreve. Pra me ajudar a bater a meta aí de mil inscritos. E ajudar aí o canal a crescer, beleza? Então, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí